Se você está buscando uma melhor segurança para a sua casa ou para a sua empresa, você precisa conhecer a Foxguard. Aqui você vai ter as melhores marcas em alarmes, câmeras de segurança, cerca elétrica, porteiros eletrônicos, videoporteiros e muito mais. E a prova disso está aqui, olha a qualidade dessa imagem, gente. Por quê? Porque tudo é de melhor qualidade mesmo aqui na Foxguard. Vou te dar alguns exemplos também de preço. Centrais eletrificadoras para cerca elétrica, diversos modelos e marcas a partir de R$150. Tem porteiro eletrônico modelo Arbus 1.1 por só R$114,90. Tem câmeras HD Intelbras de alta resolução de 1 megapixel com infravermelho para filmagem noturna a partir de R$300. São as melhores câmeras do mercado em tecnologia e qualidade. Então você pode fazer em até 6 vezes no cartão. Está chegando o final de ano, você que vai viajar, deixa a sua casa, deixa a sua empresa com toda a segurança que você merece. A gente está aqui na Santa Cruz 312, no bairro Alto. Então vem aproveitar, ligue 3377-0900-FOXGUARD. E agora eu vou deixar a sua casa. Então vamos ao passo a 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 passo.